O país e o mundo em notícias. GOMAS News. Notícias na hora. Decorre em Angola a segunda fase da campanha de vacinação contra poliomielite, sarampo, BCG, entre outras doenças. Estão a ser vacinadas as crianças com idades compreendidas dos 0 aos 4 anos de idade, com o objetivo de prevenir possíveis casos que vêm a ser detetados. O processo está a ser massivamente louvado e aderido pelos pais encarregados de educação que levam os seus filhos aos postos de vacinação, no sentido de serem imunizados contra várias patologias. Este processo está a ser efetivado pelo Ministério da Saúde, que mais uma vez demonstra a responsabilidade que o Estado angolano tem para com as crianças. Legenda Adriana Zanotto